Vamos mostrar agora o bingo beneficente que aconteceu no dia 19 de maio, lá no Salão Paroquial de Nossa Senhora de Fátima. Gente, a causa é muito bonita, para ajudar uma pessoa que está com câncer e ajudar no tratamento. O que eu posso dizer que foi acontento. Todo mundo ficou satisfeito com a renda, com o que aconteceu durante esse bingo beneficente aí. Pessoas colaborando e é bom lembrar, é bom contar que a pessoa beneficiada está muito satisfeita. Detalhes do seu vídeo. Fica em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramar. Põe aquela roupa e o batom, entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. As araus vai beijar na boca, aproveitar na noite e fica louca. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. As araus vai beijar na boca, aproveitar na noite e fica louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Cadê você, que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer, o cara tapado que te fez sofrer. Cadê você, onde se escondeu, porque só você ele não te mereceu. Resiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramar. Põe aquela roupa e o batom, entra no carro, amiga, mete o som. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. As araus vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. As araus vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no cor da patroa, louca, louca. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no cor da patroa, louca, louca. E bota uma moda boa, vai beijar na boca, louca. A noite, né? A noite, né? A noite, tá? A noite, tá? Bota uma moda boa. Legenda Adriana Zanotto